Cadê a mamãe? Hummm, tá macho não Pô, se ela tava, mãe Por quê? Tu quer saber? Eu te devo satisfação na minha vida? Olha o pessoal aí Vai, eu choro Hein? Meu Deus Olha, olha, olha aí, olha Fica aí nesse seu celular e não coisa comida aí, ó Vem, vem com a tua graça que eu vou pegar o teu daqui Eu não te devo satisfação na minha vida, não Que não deve ser na minha mãe Eu não tenho um curiopa da água Os curiopas são tudo pentejudo, tudo criado A senhora sabe que eu só almoço aqui na sua casa Hum, tá macho Quatro dias senhora não tá entendendo? Vem? Não vou falar Eu não te devo satisfação Que não deve, mãe Não devo mesmo, tu me sustenta por acaso? Sustento Então me dá logo um pix de mil reais aí Ah, tu achar grato? Tu fode da marraia, é? Larga, mamãe É, mãe É sério Pô, senhora tava Tava passeando Tando rabo com o marraia Hein? Senta aqui, senta aqui Ei, senta aqui, senta aqui É uma lapada na tua cara logo que tu me respeita Tua moleca Quatro dias eu vindo aqui em casa Não interessa Não vai notar Não interessa Vai pra tua casa Vai pedir satisfação pra tua mulher, né? Pra mim Sim, mãe Você não é minha mãe? É, saí Cheguei hoje Quinta-feira eu já vou sair Já vou chegar só segunda Se Deus quiser Não tem nem o curioca da água Curioca Eu tenho, já tá pentelhudo aí Enchendo o saco Tu e o papai Tu e o papai tão muito engraçadinho, não tão? Hum Já criamos 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 Vocês dois Dois bostos aí Pra perturbar a vida Nós temos hora que passear mesmo Vamos passear mesmo Como vocês tão, pai? Hum Tá aí Eu tava trabalhando Quatro dias seguida Eu vim aqui pra almoçar aqui Não tem comida Não tem ninguém na casa Almoço, olha Ai Tu não tem casa não, não? Pode fazer comida lá Tenho, mas sabe que o almoço aqui É comida da mamãe Feijão da sandoca Feijão da sandoca lá na casa aqui O Diniz comeu três pratadas Ei, mãe O que é, rapá? Já tava Bom, já tô te falando que eu tava com a salina Que fazido? Trabalhando Trabalhando Trabalhando, mãe Trabalhando lá Eu vi tuas histórias na Papilon Trabalhando num pratão de De Pescada Hein, mãe? Se tu tá dizendo que tu me viu na Papilon Por que que tu fica perguntando onde era que eu tava? Tava na Papilon Ai, não fala nada Sai, não fala nada Eu não te devo satisfação da minha vida Deixa os filhos preocupados aqui Não te devo satisfação Tua mulher é esmeralda Tá vendo aí, gente? Como é? Aí depois eu sumo aí Aí eu tenho que tá falando pra onde eu tô Quando tu sumir tu tem que dar satisfação Porque eu sou tua mãe Agora mãe não tem que dar satisfação Quando mãe sai porque vai fazer alguma coisa Agora filho tem que dar satisfação Pode tá de caraca no cu Tem que dar satisfação Quanto ela tá? Passarina Já não falei que eu tava passarina Por que ela saiu sem me avisar? Hum, porque tu não é meu pai Eu não tenho que tá te dando satisfação Não é meu pai Nem meu macho Nem meu marido Meu marido tava comigo Tava aqui com fome Quatro dias sem comer Hum, tá Eu tô desnutrido aí, ó Tá, Deus defenda Tá muito desnutrido Esse bucho tu abanha Aí quando é eu que saio Cala a boca aí Cala a boca Cala a boca Senão eu não vou fazer nada de ovo frito pra ti não Olha pessoal Sabe ele é preguiçoso Chega aqui, olha Mora dez Dez horas da manhã, ó Com pão Aí quer ovo frito Nem se manca Tem mão aí E espera por mãe Se tu frescar muito eu não vou fritar ovo de nada Não vou fazer nada Não vou fazer sanduíche de nada Essa cara dele de jiboia Desnutrida É até Deus, irmã Eu só não sei ficar um dia, minha senhora Né Se tu soubesse como tu fica feio Com essa tua cara chorando Se tu não chorava aí na frente dos outros Ai Tu tá lento, tá Porra Parece que ficou rola cara Ai Boa ideia, gente Aí são quatro dias família Quatro dias Sandoca aí Sem dar satisfação Sem nada Ela sabe que eu só almoço aqui Na casa dela Mas mostra pro pessoal aqui o que eu tô fazendo pra ti Que bonito Ovo, eu gosto Ainda leva a titia Cadê ela? Deixar pelo menos a tia Antônia pra fazer as coisas pra mim Que isso, mãe? Hã? Pumba Olha, Sandoga fazendo aquele Omeletezinho, eu gosto Tá um oréganozinho E a orégano no ovo, mãe Claro Alguma pizza Mas dá sabor